Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, resolvi testar aqui o mod FSR3 no Black Mayfew Kong para ver como é que estava se comportando o mod, até porque eu estava pensando da seguinte forma Ah, o jogo já tem geração de quadros ali, não tem necessidade mais de usar o mod, o mod vai ser desnecessário a partir de agora mas eu por curiosidade testei e vi que estava muito errado, o mod ainda é bem necessário e eu vi que os caras não estão mais atualizando eu espero que eles continuem o trabalho, porque muitas das vezes as empresas não implementam da forma correta o Premium Generator e eu vou mostrar para vocês, e depois desse teste aqui, eu vou mostrar como que você vai instalar o mod no Black Mayfew Kong como é que vai funcionar, quais são as placas de vídeo compatível, não adianta você ver, baixar o mod e testar se vir no campo de comentários falar, ah, não funcionou a placa tal, é porque você não viu o vídeo completo antes, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui de início as configurações olha só, estou com o jogo em HD e os gráficos, aqui está calonamento em 80%, estou com o TSR que ele funciona melhor do que o FSR o FSR dá um pouquinho mais de frame rate, mas ele deixa muita cintilação e eu até tenho aqui uma percepção que eles não implementaram o FSR 3.1 aqui, deve ser um FSR mais antigo geração de quadros habilitado, estou com o preset do alto e as texturas no muito alto estou aqui com a 6600 XT, vocês podem ver ali que a gente está pegando 53 FPS aí, junto com a geração de quadros, 53 FPS, você vê que a gente tem um pouco de cintilação na cabeça do personagem só que o TSR ele consegue lidar melhor, os filtros que dão melhor aqui de upscale é o DLSS e o TSR está aí, 50 quadros, e agora eu vou mudar aqui, o mod já está instalado vocês podem ver, eu estou com a 6600 XT e eu vou mudar aqui para o DLSS e a geração de quadros mesmo o preset, só fiz a mudança para o DLSS e a gente está com o mod instalado olha ali, vocês já viram que o frame rate dobrou e agora meus amigos, saindo aqui, agora a gente tem de 50 FPS para 118 FPS vou mostrar para vocês, mesmo gráfico 1080p preset do alto eu tenho até imagem para colocar tudo no talo aqui com a 6600 XT vou colocar aqui para a gente ver tudo no trecho cinematográfico tudo no talo, vamos ver será que tanca? aí 70 FPS com tudo no máximo e com nível de escalonamento de 80% fluidez está muito boa ali a gente habilitou o DLSS mas em tese está usando o FSR 3.1 aqui é o mod mas aí é como eles fazem modificações para você ter permissão de habilitar o DLSS então em tese a gente está usando o DLSS mas na verdade é o FSR 3.1 e vocês podem ver que olha só como é que a cintilação quase que não tem então eu acho que não está implementado o FSR 3.1 aqui aí ó 1080p com tudo no talo ARX 6600 XT a gente tem sim um pouco de cintilação no personagem tá tem um pouco sim cara olha o frame time além de tudo esse jogo ele tem sim uns stutters mas está bem estável eu vou voltar aqui para o alto porque no alto fica para mim ficou melhor deixar aqui as texturas no ultra você vê que quase que é a mesma coisa olha isso pessoal está rodando muito bem aí ó rodando perfeitamente ó aqui essa parte é um pouco mais pesada a gente está 90 quadros com tudo no alto cara então cara fica muito bom o game e agora eu vou dar um corte aqui vou mostrar para vocês como é que faz a instalação beleza então me aguardem aí que já já eu volto bom vamos lá pessoal o mod que eu estou utilizando é o DLSS Enable a versão mais atualizada eu vou deixar o link para vocês você baixa ele lá no Nexus Mod é só você criar uma conta e baixar e você vai baixar ele ele vai estar aqui e lembrando eu testei esse mod em placas mais antigas como RX 580 também nas placas série 5000 ali eu testei na 5600 XT e não funcionou mas você testa aí para ver se vai funcionar não tive mudanças quando eu ativei esse mod só funcionou bem da série 6000 seja você tem 6600 6600 XT 6650 XT série 7000 daí para cima você pode utilizar ele e placas da NVIDIA ele funciona bem da série RTX 20 2060 dali para cima e você pode testar também na série 16 e ver se vai funcionar mas certeza que vai funcionar é só da série 20 RTX para cima ou série 6000 da AMD a instalação dele é bem fácil você vai vir aqui vai dar dois cliques vai vir aqui aceitar dar um next aí ele vai pedir o diretório do jogo aí você vai vir aqui na sua Steam like Mifil Kong vem aqui na engrenagem gerenciar propriedades você vem aqui em arquivos instalados e clica aqui em explorar aí você vai vir aqui na pasta B1 binários win64 e aqui está a pasta e aí você vai pegar aqui em cima e vai selecionar isso aqui e dar um ctrl C copiar o link do diretório do jogo vem aqui e dar um ctrl V pronto a gente acabou instalando aqui dar um next e aqui você vai fazer o seguinte se você utiliza a placa da NVIDIA você vai deixar essa primeira opção aqui beleza essa primeira opção caso não funcione você tenta essa última aqui ou a terceira beleza para NVIDIA placas da AMD você vai selecionar a segunda como eu estou utilizando aqui a 6600 XT eu vou usar essa DLL aqui vou habilitar essa opção aqui para placas da AMD Intel também funciona e vou habilitar essas duas opções aqui pronto você vai deixar essas opções marcadas e lembrando para NVIDIA você testa a primeira se não funcionar você testa essa daqui para GTX recomendo você já testar de cara o DXGI para placas GTX você tem 1650 1660 testa essa opção beleza agora a gente vai dar um next dar um install vê que os arquivos foram implementados aqui dentro recomendo que você venha aqui em disable NVIDIA signature checks você clica se não funcionar você tenta o restore signature checks mas de cara desabilita isso aqui e pronto o mod já está instalado é só você abrir o seu game e vocês vão ver aqueles resultados lá pessoal cara dobrou o FPS dobrou então a gente vê aqui que tem uma conclusão de que a geração de quadros não foi bem implementada no Black Myth Kong o mod tem os seus contras porque está dando um pouquinho de ghosting a mais no personagem mas é aquilo se você está com framerate baixo está com desempenho ruim isso aqui vai ajudar bastante a melhorar o seu desempenho e a estabilidade melhorou muito porque esse jogo tem ele não é bem otimizado ele tem um pouquinho dá muito stutter então se você está tendo problema utiliza o mod e para quem não funcionar ali caso não dobrar a geração de quadros você pode utilizar o mod para usar o DLSS e ele melhora bastante e corrige aqueles problemas de cintilação no personagem ou quando você está tendo muito elementos de magia na tela então isso vai ajudar a corrigir o DLSS ele está melhor implementado para poder corrigir esses problemas aí beleza? e é isso vou indo nessa espero que vocês tenham gostado do vídeo dúvida deixe nos comentários primeiro link na descrição vai ter o link do mod e também quem quiser comprar alguma coisa no AliExpress vai ter links na descrição link da página da promo beleza? vou indo nessa forte abraço e fui!